A comunidade do bairro Rio Branco conta com novos espaços para lazer e prática de exercícios. A Prefeitura de Campo Bom investiu cerca de 100 mil reais nessas melhorias no bairro, contemplando ainda a pavimentação de passeios públicos do entorno, a revitalização da praça de brinquedos e a implantação de uma academia ao ar livre na praça localizada na rua Tapajós. Além da reformulação da quadra de esportes que fica na mesma via. O município de Campo Bom tem uma rede de atenção básica, bem ampla, que faz um trabalho com vários grupos e um dos trabalhos desses grupos, junto às agentes de saúde, junto às equipes das unidades de saúde, é incentivar as pessoas a fazerem exercícios físicos. O que a gente tem encontrado ao longo do tempo é que as pessoas têm uma certa dificuldade em função do custo da academia e muitas vezes de horários com a academia. Para que esses profissionais das unidades de saúde, os agentes de saúde, a equipe das unidades de saúde pudessem desenvolver esse trabalho junto com a comunidade, se criou as academias ao ar livre, onde as pessoas podem ser orientadas pelos grupos de hiperdia, por exemplo, a fazerem exercícios a qualquer hora, no momento em que elas acharem melhor e estando a academia perto de suas casas, se torna tudo mais prático. Então, não adianta nós irmos até as pessoas, buscarmos a população, incentivarmos a população a se cuidar e não oferecermos também essas condições. Então, é por isso que são feitas várias academias que estão sendo construídas, colocadas em vários locais do município, para atender essa demanda, juntamente, claro, com a ciclovia e com todos os parques que a cidade tem. As melhorias serão entregues oficialmente para a comunidade na próxima quinta-feira, dia 26, em cerimônia que vai acontecer às seis e meia da tarde. Em cerimônia que vai acontecer às seis e meia da tarde. Junto à academia, que é a sexta a ser entregue para a comunidade nos últimos anos. Exatamente. A gente tem o objetivo aqui de promover a saúde, na verdade, conforme o secretário Ger já comentou. Então, a gente está aqui, nos próximos dias, entregando mais um espaço que, na verdade, já se tornou aqui nesse bairro um complexo. A gente tem aqui ao lado uma praça de brinquedos para as crianças, revitalizada já. Aqui onde nós estamos, a Academia War Live, que também tem esse grande objetivo de promover a saúde das pessoas e também atender aquela camada mais necessitada, né? E também ao lado, e por isso se tornando um complexo, uma cancha de esportes, onde estaremos também entregando nos próximos dias. E junto com tudo isso, vem, como sempre é da administração, é promover o bem-estar das pessoas e o investimento nessa parte, aqui em torno de 100 mil reais, entregando para o bairro Rio Branco, mais esse complexo e vai atender a muitas pessoas da área do esporte, mas, acima de tudo, todo cidadão da cidade, né? A Prefeitura de Campo Bom dispõe de uma equipe especializada para auxiliar os moradores nas práticas de atividades físicas nas academias. Para mais informação, basta procurar a unidade de saúde da cidade.